Música Quero te amar Uma beleza de uma criança Vai com sinceridade Ao meu coração Esquecer-me dos problemas E focar sofrimento em ti Te oferecer perfeita adoração Em tudo que eu fizer Nada irá se comparar A escada em tua presença E meu bem te adorar E eu perdi na terra Essa vida se acabar Na eternidade como os anjos E eu perdi na terra E eu perdi na terra E eu perdi na terra Agora querendo em mim E não me deixes tropeçar E eu perdi na terra E eu perdi na terra E eu perdi na terra Se o Senhor possa contemplar A paz e o Senhor Jesus Em tudo o que eu quiser Não é graça e como a paz Para estar em toda a terra e sem estar E poder te adorar E a vida aqui na terra Eu só me gostar de passar Na eternidade como os anjos Que ele tirou a hora Com a paz e a paz E a vida atrás e atrás Se o Senhor possa contemplar Se o Senhor possa contemplar Se o Senhor possa contemplar E a vida atrás Aleluia 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 Amém. Amém. Amém.